Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol, tu não puedes comprar... Em primeiro lugar, o começo desse livro é uma herança direta da Kydowski, porque eu resgato o texto de Universidade Brasileira do Rui Mauro Marim, as três funções que ele propõe para a universidade, e, bom, no meio desse trajeto, parte da minha experiência universitária foi trabalhar questões de plataformas digitais. Como a questão, ao princípio, era a problemática persuasiva, comecei a estudar redes sociais, fiz um mestrado em humanidades digitais. E, desde isso, comecei a trabalhar a perspectiva do capitalismo de plataforma. A compreensão que, em termos econômicos, uma das principais mudanças que estamos vendo agora é a fundação de uma nova matéria-prima, que é o dado. E isso cria uma reorganização a nível econômico, porque, ao ter uma nova matéria-prima, você cria novas mercadorias e reestrutura certos componentes do sistema econômico. E, para mim, isso afeta diretamente a lógica da universidade, porque, se em algum momento a universidade substituiu a igreja como o espaço de legitimação do saber, agora as plataformas digitais substituem a universidade como lugar de validação do conhecimento. E eu utilizo, justamente, no livro, a analogia de que, bom, os sábios católicos tiveram que se transformar em acadêmicos, como Tomás de Aquino, para validar o conhecimento eclesiástico. E, agora, os professores universitários se transformam em influências para validar o conhecimento acadêmico. Isso demonstra a alteração do lugar de posicionalidade da legitimação do saber. E, das três funções que propõe o Rui Mauro Marini, o que eu proponho é que, delas, somente a parte de reprodução técnica do conhecimento ainda está na mão das universidades e de poucas universidades. que, aí, era um pouco o que aqui na UFSC, e depois foi para o UNAM, voltou, etc., mas um pouco o que tem que ver com a investigação do Diógenes, né, de como são certos lugares muito específicos que produzem ciência. E vão seguir produzindo porque é caro produzir ciência. A burguesia não quer assumir o desafio de produzir ciência, então deixa na mão de certos setores públicos. Só que todo o resto, inclusive a formação técnica e capacitação ao trabalho, o próprio capitalismo não quer que a universidade assuma mais. Inclusive, fiz um estudo de todas as declarações da Pearson Education, de grandes atores da educação privada e de órgãos internacionais para tentar compreender o que eles estão propondo. E todos coincidem, principalmente depois da pandemia, que querem informações curtas, na qual a empresa convoca outras instituições como prestadoras de serviço em função das necessidades objetivas de capacitação dos seus trabalhadores, entre as quais as universidades. As universidades estão migrando para uma visão de que eu não tenho mais um currículo, porque eu não tenho mais uma visão de educação do Estado, e mais bem, eu presto serviço dentro do capital humano que eu tenho disponível para certos interesses empresariais. Então, se as empresas estão necessitando de alguém que fale de inteligência emocional, eu vou ativar meus professores de psicologia. Se as empresas estão propondo uma questão de eficiência produtiva de não sei o que, eu direciono isso e o que eram antigamente as assignaturas ou as matérias passam a ser convertidos, perdem o característico do currículo e se transformam em uma questão fragmentada, que é oferecida para as empresas. E como tudo no mundo, a gente sabe, pela formação marxista, que não existe bom nem mal. Existem transformações concretas da realidade que constituem limites e possibilidades. Se, por um lado, isso destrói a ideia de uma universidade em um Estado desde o qual você constrói o conhecimento, isso também possibilita uma melhor legitimação de experiências locais de saber. Porque, ao momento que cai o edifício da verdade universal através da figura da universidade, também volta a emerger experiências singulares de construção de construção de educação. Então, eu tenho uma anécdota, por exemplo, quando eu estava na Espanha, que dentro da universidade onde eu estava, convocaram o supra-sumo na época de investigação de metodologias digitais e não encheu, só estávamos no auditório quem éramos as pessoas obrigadas a estar por questões de currículo e veio a Maria Galindo da Bolívia uma semana depois e teve mais de 300 pessoas e muita gente não conseguiu entrar no auditório. A legitimação do saber não passa mais pela universidade. Para bem ou para mal? Tendo essa leitura de realidade, a pergunta que eu direciono é para os trabalhadores da cultura. estando ou não dentro da universidade? O que fazemos ante esse cenário? Essa é um pouco a problemática do livro. E parte disso que tem muito que ver com a aprendizagem dos processos comunitários é perguntar é como resgatamos uma experiência que é a experiência do movimento proletário ao fim do dia que são os grêmios de ofício. O que a gente sabe fazer por aprender através do trabalho. E como criamos entre pares a legitimação desses trabalhos em função de um sentido comunitário. Isso é algo que é muito óbvio em distintas comunidades principalmente comunidades indígenas na qual você aprende o ofício que você vai acercer dentro dessa comunidade trabalhando. inclusive o aspecto teórico o processo de abstração faz através disso. Em São Cristal das Casas por exemplo tem um centro que foi fundado já faz alguns anos que é o CIDES que vão pessoas de distintas comunidades aprender um ofício os ofícios são elegidos pelas comunidades e dentro dessas escolas de ofício você consegue você consegue criar também o diálogo e a construção de um processo mais amplo porque eu conheço na diversidade o que está passando na outra realidade. E isso tem por exemplo muito que ver com por exemplo o Álvaro Piera Pinto nos anos 60 dizia isso no Brasil também que dizia bom entre os grandes letrados das universidades e a formação técnica eu vou sempre eleger pela formação técnica eu vou sempre defender isso que é contra intuitivo para certas correntes do Brasil mas no final das contas é a emancipação através de eu saber fazer algo que supera que supera certo a noção letrada e a noção que e a noção da intelectualidade e eu me autonomizo a partir de um saber fazer né e pra mim um conhecimento específico que é um ofício é o acompanhamento comunitário é isso que você está fazendo agora é o que vários fazemos e sabemos fazer muito bem que é como eu trabalho para que os mitos fundantes os valores os aspectos de saberes constituídos que permanecem na memória e desde a qual cada pessoa de uma comunidade construi o seu ser dentro dessa comunidade como isso se faz de maneira ordenada seja através de gravar de criar materiais de memória como entrevistas livros ou o que seja seja através de uma harmonização estética e sensível de criar o campo perceptual que muitos artistas sabem fazer seja através de ordenar as dinâmicas grupadas que constituem a comunidade né que é o que muitos pedagogos principalmente educadores populares e pedagogas aprenderam a fazer com o tempo o que sabem fazer os psicólogos sociais o que sabem fazer os psicólogos e psicólogas o que sabem fazer as trabalhadoras e trabalhadoras sociais né dos campos contra-hegemônicos e aí um pouco a provocação do deixar de fazer a universidade é infelizmente principalmente em países como o Brasil onde a diferenciação entre os técnicos administrativos e os professores universitários é muito vigente esse saber fazer é desprivilegiado pelo sistema acadêmico o sistema acadêmico não valoriza o saber fazer valoriza o que depois o que eu extraio da questão do do Bruno Latour que ele propõe que existe uma um sistema de produção de legitimidade na mesma cadeia que existe do marxismo de mercadoria capital mercadoria capital traço o que ele fala é legitimidade informação legitimidade traço é um sistema no qual já não importa o que eu produzo já não importa o que eu faço importa que isso entra num sistema de pontuação que no qual eu possa demonstrar desde esse sistema de pontuação a legitimidade que eu tenho num sistema de autovalidação que é uma resposta à crise econômica pela caída desse sistema de legitimação da universidade eu preciso criar uma estrutura que justifique a exclusão de uma massa de pessoas que tem doutorados mestrados ou o que seja através de dizer que mesmo que todos tenhamos o mesmo nível de formação alguns são melhores do que os outros porque tem uma legitimidade porque publicou em certas revistas porque participou de certos eventos isso está nublando a capacidade do ofício que a gente tem porque em lugar de fortalecer os parâmetros metodológicos do que a gente sabe fazer compartilhar isso e crescer cada vez mais dá igual se estão falando de marxismo se estão falando de educação popular se estão falando de filosofia da liberação porque os temas não estão mudando as formas de construir o conhecimento seguem sendo por revistas indexadas com certos parâmetros de linguagem para certos públicos especializados que condicionam esse saber a perder seu caráter traxiológico então por isso que a questão do livro é também resgatar essa questão do grêmio de ofício para que como entre os que exercemos o mesmo ofício fortalecemos os saberes necessários para a construção de comunidade de comunidade de comunidade